Música Fala rapaziada, fala meu povo, sejam bem-vindos ao vídeo do canal, hein? Fala rapaziada, fala meu povo, sejam bem-vindos ao canal N3, o canal que está sempre com vocês Temos a felicidade de usar uma criança do Rogério N3, é... Nossa, tá chegando agora no meu canal, já deixa aqui seu like, hein? Não é inscrito no meu canal? Se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e é nóis! Bom, todo mundo sabe que as Olimpíadas ainda estão rolando aí no Rio de Janeiro, aí no Brasil E tá todo mundo de olho nessas Olimpíadas, a Austrália também, porque a Austrália tá aí com vários competidores Muita gente aí, de vários outros países, disputando aí medalhas de ouro Pra lá, medalhas pra cá, e toda aquela parafernália, né? Que a gente sabe o que acontece nas Olimpíadas E, cara, é muito estranho eu assistir, a gente tá aqui, a gente quer brasileiro, assistir as Olimpíadas Até assistir a abertura um pouco, porque eu acabei fazendo um churrasco aqui em casa Que me fez um aniversário no mês de agosto, aí ela tem uma irmã, né? Uma irmã gêmea, nasceu no mesmo dia, blá, blá, blá E aí, acabei fazendo um churrasco no fim de semana Então eu acabei vendo muito pouco, assim, vi algumas partes Achei bem legal, curti, achei da hora É legal você tá aqui há muito tempo e você vê a cultura brasileira aí E o Brasil também não tem só problemas, só tem coisas ruins, né? Você vê a galera curtindo, interagindo junto, pô, foi bem legal Todo mundo falando muito bem a abertura das Olimpíadas Mas não é disso que eu vou falar também, né? Muita gente, muitos gringos que eu encontro por aí na rua Que eu encontro em cafés ou restaurante, alguma coisa assim Ou pessoas que acabam conhecendo, assim, de conversas informais Muita gente fica me perguntando, ah, mas você não vai pro Rio e tal Então pra muitos gringos, cara, tipo, o Brasil é... Eles conhecem muito o Brasil pelo Rio de Janeiro Pelos pontos turísticos que tem lá no Rio Então isso é basicamente normal Então muita gente que me pergunta, pergunta se eu sou do Rio de Janeiro Não fala Rio, Rio, não, eu sou do Rio Eu fui num casamento com a minha amiga Filha, no dia que o ente chegou, o ente chegou, a gente até chegou atrasado no casamento A gente nem chegou a ir na igreja A gente acabou indo indo pra festa, que é a melhor parte Porque a minha festa é a melhor parte Que você vai comer bastante, vai beber, vai comer bastante Aquela coisa E tava uma roda de pessoas assim Pessoas que eu conhecia, da família dela, irmã dela Tipo, namorada da irmã dela, das irmãs dela e tal, não sei o que O pai dela também tava E aí tinha um casal de pessoas ali aleatórios, né, mano Era amigo delas, assim, tal E começou a trocar ideia Ah, você trabalha no que? Ah, você trabalha no que? Aí até chegar eu, né E eu aqui, né, mó Aí eu preciso já desmolar inglês da hora Pra falar um pouquinho O pessoal fica, né Caralho, caralho Caralho Aí já tava naquela brisa, né, mano Aí chegou a minha vida e falei Não, tô trabalhando com roofing agora e tal Faço um monte de telhado Faço umas paredes também Com umas peças de zinco e tal Mas você é da onde e tal Eu falei Ah, sou brasileiro Ah, você é do Rio, né, ô Aí eu Muito sem parte, muito educado Eu disse Não, eu sou de São Paulo Eu moro em São Paulo e tal, né Não sei o que Aí eu falei Ah, você tem muitos familiares lá Ela pretende, tem bastante e tal Né, não sei o que E aí ela começa a perguntar Ah, mas que... Aí vem a pergunta, né Mas vocês falam brasileiro lá no Brasil, né Não, não, não Eu falo português A gente fala português É o português do Brasil, né É, mas não é igual português de Portugal? Não Porque o português de Portugal é um pouco diferente Mas a gente consegue se comunicar Mas Vocês falam brasileiro e espanhol lá Não Não No Brasil não se fala espanhol Você fala português do Brasil Que é diferente do português de Portugal Não Mas vocês falam espanhol e brasileiro Não Mas vocês falam espanhol e brasileiro Velho Eu falei pra mulher Eu expliquei pra mulher Três vezes Eu falei A gente fala português do Brasil Que é diferente do português de Portugal Que não é espanhol Porra Eu fiquei assim Pus a mão no rosto Ajeitei a gravata Aí eu Tá bom, vai É brasileiro Não vou discutir mais E ela ficou insistindo Insistindo Ela que fala brasileiro lá Eu sei Aí eu perguntei Você já foi pro Brasil alguma vez? Ah, já fui pro Uruguai Mas rapaziada Eu trouxe aqui mais um vídeo Nesse formato Então se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Meu Instagram tá aqui Vou colocar de novo Segue no Instagram Eu vou colocar lá Várias coisas no My Story Pra vocês verem o que tá rolando Os projetos que eu tô fazendo Aqui histórias de like aí Coloca aí nos comentários O que você achou do vídeo E outras coisas mais Se você quiser assuntos diferentes Eu posso tentar trazer aqui pra vocês Ou alguns locais que vocês quiserem Que eu faça vídeo Que eu faça vídeo Certo? Então é isso N3 Longe e tudo Mais perto do mundo Minhas redes sociais Estão aqui na descrição E vocês já estão ligados E semana que vem tem mais vídeo Que é nóis Aproveitem as Olimpíadas aí E cuidado Que o Pokémon gole Vai, vai aí meu filho Cuidado Bom Vou pegar os Pokémon Mas vamos com responsabilidade Certo? N3 Longe e tudo Mais perto do mundo É nóis rapaziada Valeu